Aqui está o futuro em termos de mobilidade, comodidade e robótica empregada em automóveis. O Pivo 2 é um carro conceito compacto de três lugares, movido à eletricidade e com uma cabine que pode girar 360 graus. Apresentado pela primeira vez no Salão de Tóquio em 2005, em 2007 a segunda geração do Pivo traz ainda mais inovações. Agora, o Pivo 2 emprega tecnologias com fio que substituem os sinais elétricos das conexões mecânicas convencionais em seus sistemas de direção, freios e transmissão, além de ser equipado com sistemas baseados no conceito escudo de segurança da Nissan, como o monitor de visão circular e o sistema de assistência de controle à distância. Fácil para estacionar e manobrar, cômodo e confortável para se dirigir na cidade, assim deve ser um veículo compacto urbano do futuro. Ponto para o Pivo 2 e sua cabine giratória, herança da primeira geração deste modelo, que usa modernas tecnologias com fio e o sistema metano de geometria variável, o qual permite que o motorista fique sempre de frente ao dirigir, seja estacionando paralelamente a outro carro ou saindo de uma vaga onde parou de frente. Os quatro conjuntos de roda podem ser controlados separadamente uns dos outros, o que faz o veículo se mover também para os lados, simplificando bastante o uso em vagas estreitas no estacionamento ou em ruas congestionadas. Mas o sistema metano do Pivo 2 traz também mais segurança e melhor desempenho dinâmico, pois controla automaticamente a posição das rodas para distribuir o peso por igual em cada uma delas e conforme as condições em que se está dirigindo. Para isso, as rodas se movem para trás durante a aceleração, para frente durante a desaceleração e para fora do curso ao virar uma esquina, garantindo maior estabilidade e evitando inclinações da carroceria. A parte externa do Pivo 2 manifesta um estilo altamente diferenciado e atraente. Motores de alta potência em forma de disco foram posicionados em todas as quatro rodas, eliminando a necessidade de instalar motores de tração na carroceria, resultando em ganhos substanciais em termos de espaço. Aliás, obteve mais espaço também através da capacidade otimizada da bateria compacta de íons de lítio que aciona os motores, assim como com a adoção de um conversor compacto integrado a cada motor. O Pivo acomoda três pessoas sem aperto, o motorista posicionado no centro da parte dianteira e mais dois passageiros no banco de trás, que lembra uma confortável poltrona. O entra e sai é muito mais fácil, primeiro porque a porta frontal pode ser acessada em qualquer direção, depois porque seu painel de instrumentos é integrado à porta elétrica dianteira, além do volante que se levanta ao abrir a porta. Mas outro chamativo destaque do Pivo 2 é o RA, o agente robótico que fala, escuta e percebe o humor do motorista por meio da conversa e da tecnologia de monitoramento facial. Além de dar informações úteis para quem está dirigindo, o RA é programado para animar ou acalmar o condutor, dependendo da situação, ajudando-o a ficar mais tranquilo ou feliz, acredita? Essa interação gera sentimentos de confiança e afeição entre o motorista e veículo, criando uma relação de parceria e tornando o momento de dirigir mais agradável e seguro. O sistema avançado do RA fica do lado esquerdo do painel de instrumentos, com um monitor em tela de cristal líquido do lado direito. A tela do monitor muda conforme interações do RA com o motorista. Com seu formato original, o Pivo 2 tem um movimento jamais visto em um veículo homologado para as ruas e, além de renovar a relação automóvel-motorista, desconta como um modelo de futuras tecnologias ambientais. Mais do que um simples veículo, trata-se de um projeto de forma de vida inteligente da Nissan. O que é que o seu corpo precisa se for, trata-se de um projeto de vida inteligente da Nissan. O que é que o seu corpo precisa se for, trata-se de um projeto de vida inteligente da Nissan.